E na próxima atualização do Free Fire Tropa, a Garena vai fazer mudanças na habilidade do personagem Kenta, isso mesmo. Então nesse vídeo aqui galera, eu vou estar comentando tudo pra vocês o que vai acontecer com o personagem. Então se você quer saber galera, fica até o final do vídeo, que eu vou estar comentando aí tudo pra vocês e muito mais. Beleza Tropinha? Então, se bora para o vídeo rapaziada. Bom galera, a atualização do Free Fire está prevista para acontecer no dia 11, beleza? E com ela vem muitas mudanças. Uma dessas mudanças Tropa é na habilidade do Kenta, isso mesmo. O Kenta tem uma habilidade chamada Proteção do Samurai, capaz de criar um escudo durante as partidas. E no nível 6 Tropa, ele cria um escudo frontal de 5 metros de largura, que reduz 65% o dano da arma vindo pela frente, beleza? E vai lembrar galera, pra vocês, que dura 5 segundos e reinicia quando o jogador dispara um tiro. Ou seja, quando você atira, o escudo desaparece, beleza? E o tempo de recarga é 70 segundos. Então Tropinha, esta é a habilidade dele antes da atualização, mas quando o jogo atualizar a Tropa, ele vai sofrer uma grande mudança. Que eu vou dizer pra vocês o que vai acontecer com ele agora. Beleza? Então já peça aí a cada um de vocês, que deixa aquele likezão pra estar ajudando. Se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, para entender o que vai acontecer com o personagem Kenta. Beleza Tropa? Após a atualização galera, o escudo do Kenta ficará ativo enquanto o jogador dispara de forma simultânea. Ou seja, conforme você vai atirando, vocês podem atingir o inimigo através do escudo. Beleza? Então esta é a mudança que vai acontecer na habilidade do personagem. Porém galera, é o seguinte. Como eu falei pra vocês, atualmente ele reduz 65% do dano vindo pela frente. Porém, isso vai ser reduzido para 50%. Beleza? Isso me irrita! Então ele foi nefado nesse requisito. Ele vai reduzir apenas 50% do dano vindo pela frente. Beleza? Porém, a porcentagem vai cair, Tropa, de 50% para 10% quando o jogador disparar com o escudo ativo. Ou seja, quando você ativar o escudo, Tropinha do Kenta, você vai conseguir reduzir 10% do dano vindo pela frente. Querendo ou não, Tropinha, o personagem de Kenta ficou bem apelão. É verdade. Então esta vai ser a mudança que vai acontecer na habilidade do personagem. Eu mesmo gostei, Tropinha. Eu fiz vários vídeos aqui no canal falando que a galera deveria mexer nisso, né? Na questão de atirar através do escudo. E ela fez, né? Então vamos esperar como vai ser, né? Vai ser um personagem aí que vai combinar muito bem. Principalmente com o personagem do cantor do Justin, né? Que reduz aí dano também do inimigo. Então vai ser uma combinação bem insana, utilizando agora o personagem Kenta. Beleza? Então comenta aí o que você achou dessa mudança no personagem, Tropinha. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. Tá certo? Vale lembrar, Tropa, que o tempo de duração da habilidade vai permanecer 5 segundos. Vai durar. Beleza? E o tempo de recarga vai ser o mesmo. 70 segundos. Então, Tropa, na minha opinião, o personagem ficou bem mais legal agora de estar utilizando. Não sei, né? Se vai ser igual o Cristiano Ronaldo quando podia atirar dentro da bolha. Não sei como a comunidade vai reagir, né? Então, galera, comenta aí o que você achou dessa mudança, né? Que a Garena fez na habilidade do Kenta. Eu achei bem legal, bem útil. Na minha opinião, o personagem tá bem mais legal agora de estar jogando, né? Vai ser possível você reduzir tanto dano vindo pela frente 50%. Mas quando você atirar, você consegue dar dano no inimigo, né? Através do escudo. Porém, você só vai reduzir 10%, beleza? Com o escudo ativado. Mas vai ser bem apelão, Tropinha. Imagina aí você reduzir 10%, né? Do dano do inimigo. Mas, ao mesmo tempo, você vai causar dano nele. Então, querendo ou não, vai ficar uma habilidade bem apelona quando o jogo atualizar. Então, eu vou testar o personagem. Vou fazer umas combinações de personagem aqui também no canal. Então, se inscreva, ativa o sininho para não perder mais vídeo aí a respeito da habilidade do Kenta, beleza? E assim que surgir mais informações, Tropinha, da habilidade do Kenta e outras informações da atualização, vou estar trazendo vídeo aqui no canal, beleza? Então, tamo junto. É nóis. E tchau, tchau, rapaziada. Tchau, tchau.